Quero ser um mundo em pessoa Ficar na história para sempre Sorrir e ser amado como Lisboa Será? Será? Quero ter a fé que me protege Ou está para marcar uma diferença na guerra A jogar os corações de quem se perde Será? Será? Estes são os meus sonhos E estas são as razões que me levam a amar a vida Doar-me a razão e não deixar de acreditar A fé que me guia E um dia serei o orgulho de outra vida Quero viajar o mundo inteiro Conhecer e respeitar outras culturas do mundo Ser a luz no escuro só com o isqueiro Será? Será? Estes são os meus sonhos E estas são as razões que me levam a amar a vida E doar-me a razão e não deixar de acreditar A fé que me guia E um dia serei o orgulho de outra vida Isto é o meu sonho Isto é o meu sonho Isto é a razão Que me leva a amar a vida Doar-me a razão e não deixar de acreditar A fé que me guia E um dia serei o orgulho de outra vida E um dia serei o orgulho de outra vida E um dia serei o orgulho de outra vida Obrigada